Olá, muito bom dia, amigos! Terça-feira, dia 13 de julho de 2021 e o AgroLink News já está no ar. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e hoje nós vamos trazer muitas informações sobre o agronegócio com destaque para a nova projeção da safra de trigo. A Conab estima uma produção 36% maior do que no ciclo passado. Além disso, vamos também atualizar as ações de combate aos incêndios no Pantanal, vamos trazer as cotações do mercado e muito mais. Mas, antes de mais nada, a gente convida você para ouvir um recado do nosso grande parceiro, o Cicred. Produtor Rural. Os recursos do Plano Safra 2021-2022 já estão disponíveis no Cicred. Conte com a parceria de quem nasceu no campo e é a segunda maior instituição em liberação de crédito rural. A gente coopera, o campo prospera. Converse com o seu gerente. Cicred. Aqui o agronegócio rende um mundo melhor. Este, então, é o recado do Cicred. Você já sabe, passe em uma agência e saiba como aproveitar o melhor do Plano Safra em agrolink.com.br. Você também encontra todas as informações que movimentam e que fazem o setor do agronegócio. Trago aqui algumas das principais notícias. O valor da produção agropecuária foi estimado em mais de um trilhão de reais. As lavouras representam 753 bilhões de reais, enquanto a pecuária responde por quase 350 bilhões. Além disso, no café, o Brasil exportou, olha só, 45 milhões de sacas do grão. Apenas em junho, os embarques somaram mais de 3 milhões de sacas de 60 quilos. No milho, o indicador voltou a operar acima dos R$ 96,00 em função da seca. E os vendedores têm limitado a oferta de novos lotes no esporte e diante das incertezas quanto à produtividade nas lavouras. Falando sobre o clima, o frio e a estiagem também podem prejudicar a produção agropecuária no Espírito Santo. O fenômeno Laninha deve reduzir as chuvas agora na região sudeste. Estas e outras notícias, você já sabe, estão lá em agrolink.com.br. Passe no nosso site e saiba tudo o que está acontecendo no setor. Abrindo aqui o programa de hoje, eu queria chamar a atenção para os combates que estão sendo realizados aos incêndios na região do Pantanal. Nesta segunda-feira, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, se reuniu com governadores da região para debater as ações de combate aos incêndios na região. Ela salientou a importância do trabalho em conjunto, que também permitiu o lançamento de uma nova ferramenta para evitar novos focos de incêndio. comemorando esse convênio, essa parceria com o SEBRAE e o BID e os dois estados do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. Quem ganha? O Brasil, o bioma Pantanal e o mundo, que admira e que tem nesse patrimônio aí da humanidade, que é o nosso Pantanal, como um bioma espetacular, maravilhoso, com uma biodiversidade enorme, ainda muito desconhecida. Então, aqui hoje nós lançamos também essa ferramenta que já está no ar, ela vai ser daqui para frente mais aprimorada. É importante ter todas essas ferramentas em conjunto, para que essas informações cheguem de maneira correta, onde tenham que ser buscadas, enfim. E podem ter certeza que nós vamos dar continuidade nisso e aprimorar cada vez mais, junto com o Sense Pan e com o INPE. Eu acredito muito nas parcerias, acredito muito nessa troca, que eu tenho certeza que unindo forças a gente vai longe. A ministra da Agricultura ainda ressaltou a importância, tanto na questão ambiental quanto para os produtores, de se preservar o bioma pantaneiro. É importante a preservação do bioma, que pegar fogo é o pior dos mundos, porque vai afetar a sua renda, o seu empreendimento. A gente tem aí o pessoal do turismo muito engajado nisso também, com as posadas, porque sabem que o turista quer ver o que é a natureza, a fauna, a flora exuberante do nosso Pantanal. Os ribeirinhos que precisam também sobreviver, enfim, esse conjunto da sociedade é que deve preservar o Pantanal. Esta, então, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Nós vamos adiante, agora acionando a repórter Aline Merladete, que nos conta que a Conab aumentou a projeção para a produção de trigo. Muito bom dia, Aline. Bom dia, Rivas. A Conab está projetando um crescimento de 36% na produção de trigo neste próximo ciclo. De acordo com o décimo levantamento da safra de grãos feito pela companhia, a previsão de safra passou de 6,9 milhões de toneladas para 8,4 milhões. O aumento da produção é um reflexo direto do crescimento da área plantada, que deve avançar mais de 12%. A previsão da Conab é de que mais de 2,6 milhões de hectares devem ser destinados para o cultivo de trigo. O Rio Grande do Sul é o estado que deve destinar mais área para o plantio do cereal. A semeadura no estado está em estágio avançado e já chegou a 75% dos mais de 1.000 hectares destinados à cultura. Em outros locais, como Goiás, Minas Gerais e São Paulo, o plantio já foi encerrado. A expectativa da Conab é que a produtividade também cresça, mesmo com as condições oscilantes do tempo. Da redação do portal AgroLink, Aline Merladete. Muito obrigado pelas informações. E nós seguimos com a reportagem, destacando que o Ministério da Agricultura lançou um curso online sobre bioinsumos. E o repórter Sérgio Pastor conferiu todos os detalhes. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento está com inscrições abertas para o primeiro curso sobre produção e controle de qualidade de bioinsumos. Até o dia 27 de julho, os interessados poderão se inscrever gratuitamente para as aulas que acontecerão de forma 100% online, de agosto a novembro de 2021. As vagas são limitadas e os participantes receberão certificado. As inscrições podem ser feitas no site da Escola Nacional de Gestão Agropecuária, em www.sistemasweb.agricultura.gov.br. O secretário adjunto de Inovação, Desenvolvimento Rural e Irrigação, Kleber Soares, falou sobre o desafio de acrescentar valor à base biológica no Brasil. O nosso olhar da bioeconomia é olhar para o fato de que nós temos grandes desafios em agregar valor em cima da base biológica do Brasil, pelo fato de que não há grandes perspectivas em termos de inovação disruptiva em cima do modelo clássico de agricultura. Em contrapartida, nós temos grandes cenários que nós precisamos olhar com atenção para poder reposicionar a agricultura do futuro do Brasil e dos trópicos, que é a agricultura de base biológica. Durante o lançamento do curso, a diretora de apoio à inovação para agropecuária, Sibeli Silva, destacou o crescimento do setor e a importância do tema para os produtores rurais, principalmente os pequenos. A gente tem dados que mostram taxas anuais de crescimento de 28% em bioinsumos no segmento de proteção de plantas, porque investir em bioinsumos é uma das respostas que o nosso país está dando para o planeta para continuar confirmando que o nosso agro é, sim, sustentável e, acima de tudo, inovador. O setor movimenta R$ 1 bilhão no país e tem grande potencial de expansão no uso para os próximos anos. De Brasília, Sérgio Pastor. Obrigado pela participação. Agora vamos para a região sul do Brasil. É que os produtores florestais do Paraná estão valorizados. Os produtos florestais paranaenses, tanto os madeireiros quanto os não-madeireiros, tiveram valorização entre outubro de 2020 e maio deste ano, período em que foram realizados levantamentos pelo DERAL, Departamento de Economia Rural da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento. De acordo com Pablo Signor, engenheiro florestal do DERAL, os dados apontam para um crescimento nos preços pagos pelos produtos florestais. Nossa última publicação dos preços pagos ao produtor por produtos florestais, elaborado pelo DERAL em maio agora, mostrou que houve um ganho no comparativo com outubro de 2020, quando foi divulgado o relatório anterior. O preço das toras de pinos para serraria e laminação, por exemplo, ele teve uma elevação de 24% em média, enquanto que o eucalipto subiu 7% em média. No caso da lenha e do cavaco sujo, observou-se alta em termos nominais no patamar de 16% e 15%, respectivamente. Já a erva mate, que no Paraná é considerada um produto florestal não-madeireiro, seguiu a mesma tendência. A variação positiva foi de 19% nos preços pagos ao produtor pela erva mate em pé. Segundo Pablo, o aumento expressivo das exportações paranaenses dos produtos florestais é um dos principais motivos para a elevação nos preços. De janeiro a junho de 2021, os painéis compensados de pinos, por exemplo, que utilizam em seu processo produtivo principalmente toras acima de 18 centímetros de diâmetro, tiveram aumento superior a 30% em volume e mais de 150% em valor exportado, em relação ao mesmo período do ano anterior, janeiro a junho de 2020. O boletim ainda destaca que as viadas do final de junho atingiram as áreas cafeíras das regiões norte-central do Paraná. Mais informações sobre o boletim de conjuntura agropecuária podem ser obtidas no site da Secretaria do Estado da Agricultura e do Abastecimento. do repórter Flávio Remy. Muito obrigado pelas informações. Eu atualizo agora os indicadores do milho. Olha só a saca de 60 quilos, chegando a 100 reais nesta terça-feira, Campinas, São Paulo. Em Alta Mogiana, também em São Paulo, 98 reais. Indicador alto também em Cascavel, no Paraná, 97 reais. Em Erechino, Rio Grande do Sul, 96 reais. É o preço do milho. Já em Rondonópolis, o indicador é mais baixo, 82 reais. Em Uberaba, Minas Gerais, o milho abre a terça-feira, sendo negociado a 94 reais a saca de 60 quilos. Com estas atualizações do mercado do milho, o AgroLink News vai ficando por aqui. Amanhã nós temos um novo encontro marcado, é claro. Eu conto com a audiência de todos. Até lá!